A ver do número legal... Logo no início da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Alessandro Oliveira apresentou uma moção de aplauso à Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, que neste ano completa 66 anos de fundação. O vereador destacou também a importância das religiões no país. O presidente da Casa de Leis, vereador Kleber do Cavaco, consultou o plenário para que a questão de ordem do vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, fosse aprovada, para que os parlamentares fossem direto para a ordem do dia. Com a aprovação, o presidente colocou em votação o projeto de lei de autoria do vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho, que denomina Maurício Pinheiro, Maurício Motos, o bem público a que menciona, a pista de esportes radicais na Avenida Beira Mar, no Jardim Casqueiro. O outro projeto de lei é de autoria do vereador Alessandro Oliveira, que dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia incapacitante como deficiência. Os dois projetos de lei foram aprovados em sessão ordinária e extraordinária.